Música E diga pra minha senhora, eu quero é fieeeemô Como que é uma luz bandeira que o fieeeemô E diga pra minha senhora, meu presidente Música E diga pra minha senhora, eu quero é fieeeemô Eu quero ver novamente na sola da rua, tá todo Tomando as ilantas e carinho no passo Cadê o Toreno? Cadê o Mano de Ouro? As pazes, os brilhadores e nós com a conta de estranhos Vê o que eu senti? Vê o que eu senti? Vê o que eu senti? Estou chegando na Rua do Gabal Lá pra essa galera pra perder o jornal Lá pra essa galera pra perder o jornal Lá pra essa galera, pra fazer a praia Valeu! Voltei no Brasil Tomei na saudade de Deus e tenho traço Que eu encontrumbi de Rua do dulla Toma uma vida, me diz pra ir no passo Voltei no Brasil Tomei a saudade de Deus e tenho traço Submarino na nada, me diz praادo Vê o que eu senti? Cadê Correno? Cadê Lota de Ouro? As pazes, os brilhadores e nós com a vida do São José Tchau, tchau. Eu não tenho que vergonha, eu não tenho que amar Eu não tenho que me amar Eu não tenho que me amar Cadê correntes? Cadê olonadio? As mãos vem aqui, as mãos vem aqui Seu José, quero sentir A brilha do chupando que está na cabeça Depois no corpo de encarulhão Eu não tenho que amar Eu quero entrar na família, meu bem, você sabe dar o que é isso? Como que é isso? Eu quero entrar na família, meu bem, você sabe dar o que é isso? Como eu vou tentar viver, e quem pode conseguir, um信, umantas que faz demais, a gente se distingui Deixa o feio rolar, acho que é isso aqui, você não a amar, ai eu venci em você Como Вы, Não Acabal, vamos cair no passe, shape, orOS Deixa o feio rolar, falha o que é isso aqui, você da ajudar, ai eu venci em você E não acabou Vamos sair A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL